Música Como vocês sabem, toda semana nós gravamos direto aqui da Sociedade Libanesa E hoje, representando a Sociedade Libanesa, eu estou aqui com a Helena e o Leonardo Para nós falarmos e convidarmos vocês para a Comenda do Sheik A Comenda do Sheik, que é uma festa tradicional aqui do clube, não é? Acontece todos os anos E ela normalmente comemora também a troca de gestão, não é? E o aniversário do clube É isso, gente? É isso aí Leonardo, o que é a Comenda do Sheik? Olha, a Comenda do Sheik é uma festa já tradicional da Sociedade Libanesa Que esse ano em especial tem o fato de ela estar completando 50 anos Ou seja, sua loda de ouro É uma festa típica árabe Onde nós, aqueles que quiserem, podem vir vestidos Se eu achei o máximo Ela é temático É, então assim, ó, gente A gente vem pra festa e tu pode vir com a roupa típica Se tu não tem a roupa típica, tu chega aqui Vai ter até uma lojinha na frente para comprar alguma coisa, não é? Isso É, uma bijuteria, algo para tu pôr lá Vai dar um incrementário Exatamente, um turbante, alguma coisa assim Tu vem vestida típica? Vem Vem E o marido não Sim Sim, sim Com certeza Eu e a minha esposa É, e tem coisas masculinas e femininas na lojinha para a gente comprar Sim, sim E daí a decoração é toda feita também É, feita também com motivos árabes É toda, realmente é muito bonita a decoração, a iluminação, enfim, né? E é uma festa que praticamente ela já estava, vamos dizer assim, no calendário da nossa sociedade Porque passa ano, vem ano Claro Claro que novas pessoas vêm, nossos convidados Mas muitos, né, Helena? Muitos vêm há muitos anos Sim, a Helena estava dizendo que quem vem a primeira vez não deixa, não é? Eu estou falando, perguntei aí quando é que vai ter o ingresso, quando é que vai ter Porque realmente a festa é muito boa Não, e ela, e pelo jeito, é super divertida Porque ela tem apresentação de dança do ventre Sim, a comida é maravilhosa Ela tem baile também, não é? Sim Tem uma comida maravilhosa Além da culinária árabe, tem também... Tem um bife internacional Bife internacional Do Ecomo, que fornece, né? Que é o Solano, que é maravilhoso, não é? E a uma da manhã, para aqueles que quiserem também, tem uma canja, né? É servido uma canja Não, eles cansam em tudo E diz que a banda também levanta todo mundo da cadeira A banda, ela é muito animada, porque também é aquela... o pessoal, né? Que faz parte da banda, eles vêm dançar junto com as pessoas e animar, enfim... Ai, que bacana! É realmente, é um baile muito bonito, né? É um baile, então, tradicional do nosso clube, né? E que a gente chama sempre as pessoas para estar junto conosco nessa data Tu me dissesse, Leonardo, que cada... as mesas não têm números, elas têm nomes, né? Elas têm nomes, então, assim, a gente... a princípio, esse ano, nós vamos ter 38 mesas E essas mesas, elas são divididas em seis cidades, com nomes de cidades do Líbano, né? Que bacana! E que dia que acontece essa festa? Essa festa, ela será no dia 2 de setembro, né? O primeiro sábado de setembro, agora, então, ela já está bem próxima, inclusive... A gente está indo em cima, quem quiser adquirir os seus convites ainda tem alguma coisa, não é? Com certeza, ainda temos A gente tem que correr, não é, gente? É, porque, com certeza, eu acho que no máximo, em mais dez dias, não vamos ter mais nada Tá, e daí como é que faz? Tem que vir ao clube, na secretaria ou pode telefonar? Como é que funciona? De preferência, ligar para o clube, né? A secretaria, a secretaria está com alguns convites ali e se porventura... E se não pode vir, pode fazer um depósito do valor e... Não, isso, né? Com certeza, gente, se for o caso, até leva os convites para a pessoa, a gente se programa para isso Então, acontece num sábado, no dia dois, a comenda do shake, que, pelo jeito, vai ser muito bacana, não é? Eles garantiram que a diversão não acerta, né, gente? E para provar isso, eles trouxeram até uma dançarina de dança do ventre É uma das que vai se apresentar É a Fernanda Zahira e o grupo dela, então, a Fernanda Zahira que veio hoje aí para... Que bacana, gente! Olha, foi um super prazer receber vocês aqui Nós que agradecemos! E a gente, com certeza, vai curtir muito essa festa e nós queremos você ir lá! Vem aqui para a Sociedade Libanesa Adquira o seu convite ou telefone para a secretaria no telefone que está aqui embaixo no GC Garanta o seu convite e vê se divertir aqui no dia dois de setembro A partir de que horas, gente? Às 20h30 A partir das 20h30 e depois, à noite, é uma criança Aí vai embora, com certeza! Então, agora nós vamos ficar com a dança do ventre, vamos nos despedindo aqui Mas, amanhã a gente tem um novo encontro às 11h da manhã Até lá! Tchau! 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 Música 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 Música